Rádio Globo, bota amizade nisso! O povo se liga e fala! Misael Santana de São Gonçalo, boa tarde Misael! Opa, boa tarde canalha, tudo bom? Você gostaria de falar sobre qual, bom, o tema é único, por enquanto? É, o tema é único, né? Então você quer falar sobre, é apologia ou não a atual versão do BBB? Olha, eu vejo de duas formas assim, porque eu acho que acredito que estou mais eufórico, né? Porque entrar no BBB é uma oportunidade única, e eu acho que eles estão aproveitando muito, que é aproveitar o momento, mas também é isso e tudo já ocorre, né? Porque hoje eu estava passando no Banco de Jornal, todo mundo olhando espantado assim, mas você vê na verdade mesmo isso tudo já ocorre, só que agora está mais à mostra, né? Porque está na TV e tudo mais. Bom, mas então me responda, é ou não apologia? Bom, acredito que seja, porque agora está mais exposto. Ok, queria agradecer. Não, não, o problema é de ser menos ou mais exposto, né? A forma como a coisa é feita. Quer dizer, eu acho, o Misael colocou aí, que é uma oportunidade, que grande oportunidade, o que que significa entrar no Big Brother? Quer dizer, eu trabalho, estudei durante anos, está entendendo? Lutei para chegar onde cheguei. Agora, não, não, o caminho é entrar no BBB, você vai ser famoso. Que coisa! Queria agradecer ao Misael de São Gonçalo a participação. Márcio Martins de Bangu, boa tarde. Boa tarde, Canazio, boa tarde a todos. E aí, o que que você tem a dizer sobre o BBB10? Ó, Canazio, a opinião é o seguinte, eu acho que quando você impõe alguma coisa para a população, eu acho que é de uma forma muito grotesca. Eu acho que o homossexualismo, hoje em dia, acho que tem que ser gradativo, não tem que ser imposto por eles. Gradativo? O que que é isso? Tem que ser gay aos poucos? Mas seria mais ou menos isso. Devagar, devagarinho? Na verdade, eu acho que tudo bem, já está vendo as situações que estão ocorrendo dentro do homossexualismo. Mas eu acho que a mídia, impondo isso, eu acho que fica uma coisa muito feia justamente para quem está assistindo. Quem não é a favor, fica numa situação muito mais constrangida do que quem é a favor. Queria agradecer ao Márcio Martins de Bangu. Vamos até a Leda Caldas de Niterói. Boa tarde, Leda. Boa tarde, Canazio. E aí, o que que você gostaria de dizer? Eu gostaria de dizer para você, ontem eu assisti o Big Brother, eu achei um horror. Gente, a Globo não precisa disso. Como que escolhe aquelas pessoas horrorosas? Eles deveriam colocar pessoas cultas no programa. Tinha um rapaz que ganhou um prêmio uma vez, esse sim. No finalzinho, ele se declarou gay. Mas no início, o papo dele era bacana, ele é um cara inteligente, que conversava muito bem. Você está falando do Jean. Do Jean, isso. É o rapaz Jean, que ganhou o prêmio. Então, ele era inteligente, bacana, legal, tinha um papo legal. Mas aquela casa agora, tem que mudar o nome, tem que chamar Casa da Bagunça. Que país é esse? Que exemplo para as crianças? Eu não sou, eu não estou discriminando ninguém. Mas como que não colocam pessoas igual esse ginecologista, seu debatedor, que é um cara inteligente, que tem um papo. Esse homem é um homem, são pessoas que a gente quer ouvir, que a gente quer ver. Agora eu vou ligar a minha televisão para ver aquela bagunça. É homem, não sei o que, é mulher que no primeiro dia no programa já disse que é gay também, que é sapatão, que gosta de mulher. Mas para que eu vou ligar a televisão para ver isso, Canásio? Eu quero ouvir você, eu quero ouvir seus debatedores. Eu quero sim ligar a minha televisão para assistir. Mas veja bem, veja bem, veja bem. O nosso programa, ele tradicionalmente é um programa de pão em circo, onde nós falamos sério em determinados momentos e falamos muita bobagem, muita abobrinha em outra parte. Mas com seriedade. Na hora da abobrinha não existe abobrinha com seriedade. Mas, Canásio, só um momentinho, porque eu sei que tem que falar rápido. Desculpe interrompê-lo, mas você passa a assistir esse programa para você ver. Mas eu não gosto, eu não gosto. E isso é exemplo para nossos adolescentes, para os nossos adolescentes, para as crianças que estão em casa. Gente, a Globo não precisa disso. Para que mostrar uma ridicularidade daquela? Só coisas feias, só coisas que não tem nada a ver com o dia a dia do brasileiro. Poxa, já tem tanta coisa triste no mundo. Para que mostrar coisa feia? O brasileiro está ficando muito esculhambado. Eu não tenho outra palavra no meu dicionário para falar. A deficiência está ficando de lado. Eu acho que o mundo, não é o brasileiro, não é o mundo, o mundo. Não vamos levar a coisa ainda e não vamos também achar que é o Big Brother que está disseminando tudo isso. Também ele não tem essa capacidade. Eu acho que a gente também dá um valor em demasia a determinados programas como eles fossem devastadores. Eu acho o seguinte, eu não gosto de Big Brother, eu não gosto do modelo. Acho que o pior do que a apologia hetero-homo é a apologia à promiscuidade. É isso que me choca, porque o homem transar com o homem, a mulher transar com a mulher, ou é, isso aí faz parte da vida. Agora, a promiscuidade não. E o programa é promíscuo. E é isso que ninguém fala. A minha repulsa ao Big Brother é que ali a promiscuidade é fashion. Como se o nosso comportamento fosse aquilo. Aquelas meninas... Olha aqui, tem um e-mail aqui da Ilse Mara Abreu que diz o seguinte, Querido Canazzo, concordo com o seu debatedor, é um absurdo que se passa nesse programa. Me desculpe as palavras, mas só estão lá. Pelo comportamento que fazem questão de expor, talvez por orientação da direção, somente putas e viáveis. Enfim, tudo isso me entristece demais. Para onde caminharemos? O que será feito de nossas crianças e jovens? Quer dizer, eu até concordo com a metade. Agora, o que será feito da nossa criança, o que será feito do nosso jovem? Pelo amor de Deus! Tem muita coisa que o Big Brother mostra que é o comportamento do jovem. O que é um baile funk? O que é o ficar hoje entre jovens? O que é beijar na boca? O que é isso? É o anonimato pleno. É a promiscuidade sexual com anônimos. E ninguém se choca. Vai se chocar com o que o Big Brother mostra? Sim! Eu não gosto de promiscuidade. Nem no Big Brother, nem na minha vida. Eu acho que você pode ser safado, você pode ser o que você quiser. Agora, promiscuidade é um negócio que me choca, porque pra mim é falta de gênero, é falta de ética, é falta de tudo. E é isso realmente que ninguém fala. Fica todo mundo preconceituosamente falando do beijinho gay. Ah, é apologia ao homossexualismo? De certa forma, está transformando o gay em fashion. Mas de qualquer maneira, o pior ninguém fala. É que é o comportamento dessa gente. Está aqui esse e-mail, me desculpe lá, pelo comportamento que fazem questão de expor. E é sempre a promiscuidade sexual, é sempre aquela ideia de que dá pra todo mundo, come todo mundo. O que que é isso? É um topa tudo por dinheiro na versão sexual. Então, veja bem. Eu acho, ô Leta, que o mais importante, o que mais prejudica, com a liberdade se pode tudo. Não. Existe uma diferença entre eu quero fazer e eu não devo fazer. Esse não devo fazer hoje, aliás, foi você que colocou isso brilhantemente. Hoje ninguém se questiona. Eu devo fazer isso? Não. Eu tenho liberdade, então eu vou fazer isso. Eu quero e faço. Quer dizer, é complicado isso, entendeu? Eu acho que tem dois pontos que você está levantando importantes. Um é assim, o que significa o programa como um todo? Eu também não gosto desse formato. E acho, eu concordo com você, quando você fala, questiona o que que é o programa, né? E no meu entender, eu escrevi um artigo sobre o primeiro Big Brother no jornal, que era mais ou menos assim. Arme, faça coluio, faça fofoca, se der bem, ganhe dinheiro. A mensagem que passa é muito ruim. É um game, no jogo. Agora, sim. No jogo você plefa. Você quer ganhar. Mas é uma coisa que fica explícita, com comportamentos, assim, exacerbados. Sim, é o jogo da vida. É diferente andar no jogo. A gente que concordo com você, assim, que ali não tem nada muito diferente do que acontece na sociedade. Não. É uma amostra do que a gente está tendo. Deixa eu, mas quando os caras chegaram na casa, ninguém perguntou, mas vem cá, você é psicólogo, como é que você conseguiu? O que que você fez para parar a sua vida e não sei o que? Não, você é gay. Primeiro programa. Você é gay, você é hétero, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Ou seja, o mote todo do programa é em cima disso. E as provas são provas que qualquer garoto de escolaridade mediana, de 13 anos, é mais inteligente do que aqueles caras que aparecem no Big Brother em geral. Aquilo é uma coisa horrorosa em todos os sentidos.